E aí galera, boa tarde, boa tarde, hoje dia 7 de janeiro de 2015 2015 não, tô com o 2015 na cabeça, desculpa aí, 2016, ainda fiquei com o 2015 na cabeça 2016, tamo aqui na localidade de Le Monde Sur, Lausanne Certo, a região metropolitana, vocês sempre veem os meus vídeos passando por aqui No alto, agora aqui essa parte já parou de nevar, se vocês observarem os vídeos anteriores aí, vocês vão ver os dois vídeos que eu fiz lá na floresta com neve, aqui já tá chovendo só, forte, bastante negrina, não tá levando, eu quero Esse negócio aqui atrapalha um pouco, mas dá pra vocês verem Deixa eu mudar um pouquinho aqui, deixa eu ver minha carinha aqui, acho que vai ficar melhor Então aqui já tá chovendo já, não tá nevando, eu quero tá 1 grau Muita negrina O pessoal às vezes fica sempre perguntando pra mim, Jair, mas é... Como é que eu faço pra arrumar um serviço, ter experiência, ninguém dá oportunidade Gente, isso é normal, gente Analise vocês aí, ó A questão de você... Se coloque no lugar de um grande empresário, eu sempre falo isso, você comprou um caminhão Você tem uma frota de grandes caminhões e você... De repente o cara chega lá com um currículo, o cara tem a carteira e tem o curso do MOP, tem curso de direção econômica, curso de gestão de pneu Tudo esses cursos é interessante, ajuda muito pra uma futura contratação Só que é o seguinte, o cara nunca dirigiu na estrada, ele não tem a experiência de estrada Você vai largar o teu caminhão na estrada, o cara que nunca dirigiu? Analise comigo Então, pra vocês observarem Que É difícil o cara dar um caminhão pra uma pessoa que nunca dirigiu Difícil Então, o que eu recomendo? Ah, Jair, mas como que faz pra adquirir experiência se não lhe dá oportunidade? Você tem que começar por baixo, devagar Eu já cansei de falar isso pra vocês Você não acha que você vai tirar a sua carteira aí, ou a sua habilitação, seus cursos e tudo E vai já dirigir um ônibus rodoviário Não vai Ninguém vai largar um ônibus rodoviário na mão de uma pessoa que nunca dirigiu um ônibus rodoviário Só se o cara for louco Ou o cara for louco do caminhão mesmo, do ônibus, alguma coisa desse sentido Agora Mas do contrário, ninguém vai largar o carro na mão de uma pessoa assim O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte Tem que tentar achar alguma coisa por perto Vai trabalhar É difícil, gente No começo Pra você ter experiência, você paga pra trabalhar Principalmente em empresas muito grandes Elas exploram demais esse tipo de coisa O cara não tem experiência Eles exploram mesmo Explora demais, explora demais Porque o que acontece Pelo fato do cara não ter experiência Ele se sujeita a trabalhar com qualquer salário Qualquer mendigação ele sujeita a trabalhar E é onde que essas grandes empresas acabam se aproveitando da pessoa O que você tem que fazer Você tem que adquirir experiência Nem que seja ali no material de construção Perto da sua casa Ou trabalhar de ajudante Ou você vai trabalhar como um manobista Você tem que tentar Focar Nesse tipo de coisa Pra que você pegue uma experiência Nem que seja experiência de conhecimento Depois você vai adquirindo experiência de Na prática Porque ninguém vai te soltar um FH Carregado de combustível Pra você fazer uma viagem pro Nordeste Pra Salvador Pra Recife Ou pra qualquer Pro Chile Pra gente dizer É loucura A maioria, às vezes De algumas empresas Ah, mas tem algumas empresas Que dão essa oportunidade Dão pelo seguinte É tudo segurado Agora tem empresa Que ela não perde É... Olha, ele rodou um pelo jeito A polícia abordando o cara Velocidade Aqui a fiscalização funciona Já falei pra vocês Então o que acontece É... Tem empresa Que às vezes Nem o carro Nem tem tanta importância O caminhão Essas coisas Mas O cliente em si Então o cara Pra não perder o cliente Ele não vai arriscar Dar o caminhão Na mão do... Ah, se o cara bater Queimar Pegar fogo Morrer o motorista O seguro cobre tudo Agora O cliente Pode Mudar, né De transportadora Caso o cara Começa muito acidente Muito acidente Porque Imagina o transtorno Tudo bem Tem seguro na carga Agora você imagina O transtorno que dá Você Tava com o estoque vazio Você ficou sem aquela carga Essas coisas Isso aí reflete tudo Na falta de experiência Então a pessoa Tem que começar de leve Vai trabalhar perto de casa Vai pegar Puxa areia lá Pro material de construção O importante Já falei em vários vídeos É você conseguir um registro Como motorista Você tem que pôr na sua carteira Como motorista Achar uma forma De você registrar a sua carteira Nem que seja Você puxando esterco De galinha lá Da granja Do seu Antônio Pra lavoura Não sei da onde Ah, mas mesmo assim é difícil É óbvio que é difícil Você tem que provar Que você tem conhecimento disso Então não adianta você Querer trabalhar Ir na rodovia Na estrada Ter um Tentar correr atrás disso Que ninguém vai liberar É muito raro É muito difícil Tem que começar Empresas pequenas Viagens perto Entregas perto Essas coisas Que eu quero dizer Pra você poder ter Um pouco de De experiência Depois se pegar Em seis meses Sete meses De experiência Você vai ser As portas vão se abrindo Agora é difícil Alguém largar um caminhão Grande Pra você viajar Sem você nunca ter experiência Ou ter pouca experiência Então você tem que procurar Uma forma Amizade Conhecimento com as pessoas E você procurar Uma empresa pequena Próxima da sua casa Pra você poder fazer Ali um transporte De material de construção Normalmente você pega Gente com pouca experiência Hoje em dia Também não sei como é que tá Mas é O foco é esse Porque não adianta Você querer focar Em grandes Empresas aí Que tem essa Esse tipo de coisa aí Paga Tem empresa que dá isso Como eu falei Só que é aquela coisa Você acaba Você acaba Deixa eu passar aqui Eu quase errei aqui Você acaba Pagando pra trabalhar Então tem muita empresa Grande aí Que o cara Sofre na estrada Daí o que acontece O motorista não aguenta Porque não ganha Uma miséria E o pessoal explora Demais Demais Aí joga o cara aí Pro nordestão 40, 50 dias fora O cara vota Não tem quase nada Pra receber Porque gastou tudo na estrada Não tem experiência De sobrevivência Na estrada O que acontece O cara desiste Desiste É uma viagem Só o cara acaba desistindo Mas É só frio Agora se você não tiver Nenhum canário Pra dar água de beber Que nem diz o editado E arriscar nessas empresas Que exploram Caboclo aí Pra poder esquentar a carteira É o único jeito É uma forma Você procurar uma empresa Dessa pra esquentar a carteira Vai pagar pra trabalhar Não vai receber quase nada E não vai obter Mas pelo menos Você tá pagando Pela experiência Infelizmente é assim Paga pela experiência Mas nunca desiste Sempre corre atrás Vai Eu cansei de bater Porta de empresa Ninguém querer Olha Não estamos precisando Você tem pouca experiência Você já nunca viajou É normal Sempre tem que correr atrás Se você desistir Meu amigo Daí você não serve pra isso Não Você tem que Realmente procurar outra coisa Ah mas eu tô cansado Já de bater em porta Mas é assim mesmo Se fosse tão fácil Assim A gente não estaria Precisando tanto Motorista Então é assim mesmo É natural Você ter Que Procurar Levar não Não sei É normal Galera um abraço pra vocês Fechar esse vídeo aí Fiz bastante vídeo aí Logo logo vou estar Com um patrocínio aí Nos vídeos É uma Uma aplicativa De carga Logo logo vamos estar Com um anunciante aí Nos vídeos Eu preciso Pra minha ajuda É um dinheiro a mais E O cara vai patrocinar Meus vídeos no YouTube E eu vou fazer Propaganda deles aí Vou colocar uma chamadinha Uma zineta nos vídeos aí E espero que vocês Me ajudem Colaborem Me entendam Que a gente precisa Isso aí Um abraço galera Tudo de bom pra vocês Um bom final de semana Fui Tchau